Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marco Mado. Hoje nós vamos iniciar nosso curso de programação Android. É um curso online com videoaulas e suporte. Na medida do possível, vocês vão ter suporte para quem enviar comentários. Nós vamos ter alguns momentos de conferência usando o Hangout do Google, o bate-papo online com a galera que está participando do curso. Aliás, eu gostaria de agradecer a participação de pessoas interessadas no curso. Muitos agradecimentos que eu recebi pela iniciativa. Isso só serve como motivação para continuar o curso e procurar entregar para vocês um curso da melhor qualidade possível. Podem ter certeza que nós vamos ter muita coisa bacana nesse curso. Exemplos que você vai poder utilizar nos seus projetos sem muita dificuldade. Aproveitando a oportunidade, né? Eu gostaria de pedir aos participantes aí que compartilhem as aulas nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Google Plus, ok? Para que a gente tenha mais pessoas participando no curso, ok? Isso aí vai ser muito importante para o sucesso dessa iniciativa e do curso, ok? Eu sei que não é novidade nenhuma, cursos online, ok? O vídeo-aulas, etc. Mas, de repente, a proposta desse curso, ela pode ter alguma coisa de novo, né? No meu ponto de vista, vai ser desenvolver um network de desenvolvedores Android, ok? Nada impede aí de estarmos trabalhando juntos futuramente em algum projeto de cobertura nacional, né? Pessoas de todas as regiões do Brasil participando de um desenvolvimento de um sistema Android, de um aplicativo Android. A tecnologia tem disponível para isso, a gente pode trabalhar de forma colaborativa em qualquer local do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Ok, pessoal? Eu acho que esse é só o começo. Mas vamos lá, então, né? Lembrando, para quem está acessando pela primeira vez agora, né? A aula, eu tenho um blog, tá certo? Aqui é a página do meu blog, tá certo? Aqui está preview aqui, porque eu estou terminando de gravar a aula e logo, logo eu já vou publicar essa aula aqui no blog, vai ficar disponível. Eu tenho o meu canal do YouTube, ok? Então, vocês podem acompanhar as aulas aqui. Eu agradeço imensamente a quem se inscrever no canal, ok? Para que a gente possa compartilhar experiências aí, tá certo? Então, vamos lá. O objetivo dessa aula vai ser ensinar você a instalar o Android Studio, ok? Independente do seu sistema profissional, tá certo? O Android Studio é uma IDE de desenvolvimento para Android. Ela tem a proposta aí de substituir o Eclipse, né? Quem desenvolve para Android usando o Eclipse sabe que tem que instalar lá um plugin, ok? O ADT, Android Developer Tools, ou você baixar já uma versão do Android, desculpa, uma versão do Eclipse customizada aí para desenvolvimento Android. Também está disponível lá no site do desenvolvedor Android, ok? Mas, aqui no blog, você tem toda... algumas considerações, ok? Teóricas, né? Falando aqui sobre o Android Studio, né? Algumas características do sistema profissional, independente de ser o Windows, de ser Linux ou de ser Mac, tá certo? O procedimento é bem semelhante, tá certo? Vamos lá. O primeiro passo, pessoal, para você instalar o Android Studio é fazer o download do Android Studio, ok? Certo? Aqui, se você fizer uma busca, tá certo? Download Android Studio, tá certo? Tá aqui, Android Studio, já vai trazer para você uma lista, né? Eu aconselho que você faça, tá vendo? Você tem aqui mais de uma opção de download. Eu aconselho que você faça download do site oficial, do desenvolvedor. Então, essa aqui é a página do site oficial, tá certo? Num caso aqui, ele já identificou o meu sistema profissional, que é o Mac, tá certo? Basta clicar e você vai fazer o download do pacote para o seu sistema profissional. Se por acaso, por qualquer motivo, não aparecer esse link, né? É muito simples. Basta você clicar aqui, ó, download para outras plataformas, ok? Você vai ter a opção aqui de fazer o download da versão para Mac, para Linux e para Windows, ok? Certo? Eu fiz o download aqui da versão Mac, que eu uso Mac, e da versão Linux. O objetivo de fazer o download do Linux é mostrar onde fica a pasta para você executar aí o Android Studio, tá certo? Bom, clicou, né? Quando você clica, ele vai pedir para você concordar com os termos de uso, tá certo? Basta concordar e iniciar o download. Eu já fiz o download e não vou clicar aqui para não perder tempo do vídeo da aula, tá certo? Bom, feito isso, qual que é o próximo passo, né? O próximo passo é você descompactar o Android Studio. No meu caso, está aqui, né? Android Studio Bundle, versão 1.3.3, etc, etc. Ele vem aqui no pacotinho DMG. Para o Mac, a instalação segue os mesmos padrões de qualquer outro aplicativo Mac, tá certo? Você manda instalar, ele vai ficar instalado. Tá aqui, olha, ele já está instalado na minha máquina, ok? Esse é esse camaradinho aqui, tá certo? Clicou, aí ele vai rodar, tá certo? Depois instalado. Lembrando o seguinte, que você precisa do JDK instalado. Eu comento isso lá no blog. Você tem que baixar para o seu computador, caso você não tenha instalado, a versão 1.6 ou superior do Java. E tem que ser o JDK, não pode ser o JRE. Tá certo? Aqui é a IDE, né? A ideezinha lá do Android Studio já está instalada na minha máquina, tudo configuradinho. Não tem problema. Se por acaso você estiver usando o Linux, quando você descompactar, ele vai criar uma pasta para você. Essa pasta aqui é Android Underline Studio. Dentro dessa pasta, você vai ter aqui várias subpastas, ok? Aqui nós temos a pasta BIM, ok? Nessa pasta BIM, você vai encontrar o studio.sh, é um script. Esse scriptzinho aqui, quando você rodar ele no Linux, ele vai carregar a IDE de Desenvolvimento Android Studio para você poder trabalhar e programar e executar os exercícios das próximas aulas, ok? Aproveitando esse espaço aqui, né? Essa pastinha aqui, olha. Essa SDK, ela tem toda a plataforma Android de desenvolvimento, ok? Então, olha só. Android 19 é a versão 4.4 do Android. Nós vamos ter uma aula específica, tá certo? Explicando aqui esses recursos, né? O que a gente tem disponível aqui nessa plataforma. Desde os programas fontes, até ferramentas de administração do seu projeto. Tá certo, pessoal? Bom, vamos fechar aqui, vou voltar aqui no Android Studio, tá certo? Se você instalou o seu pacote do Android Studio, ok? Executou e apareceu essa tela para você, significa que está tudo perfeito, tudo rodando 100% na sua máquina. E por acaso, não rodar, provavelmente vai ser problema de instalação do Java. Normalmente, está faltando o Java no seu computador, ok? É só você instalar o Java ou configurar o PDF lá, onde que está o Java Home na sua máquina, ok? Tem que criar uma variável em ambientes. Às vezes acontece isso no Windows, às vezes acontece isso no Linux também. Mas é um procedimento simples aí de ser resolvido. Tá certo, pessoal? Eu só vou criar um projetinho aqui, vou rodar aqui um projetinho qualquer, só para testar o ambiente. Tá certo? Não vou entrar em detalhes, mas só para vocês verem a cara aqui da IDE do Android Studio, né? Ele está processando aqui, vai abrir, ok? É bem tranquilo, ele faz o download aí dos pacotes necessários para rodar o seu projeto. Ele faz o download da internet. Esse processo é semelhante ao processo de um projeto Madden, ok? Ele traz tudo ali. É bom que ele já faz uma validação do seu projeto, do seu ambiente, ok? Porque é bem rapidinho. Como ele faz o download da internet, o seu link de internet faz diferença na hora de iniciar um projeto novo, né? Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Já está terminando. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, não deixe de comentar lá os comentários da aula, ok? No final aí da página você vai encontrar aqui um espaço, né? Olha, você vai encontrar um espaço para comentários, ok? Por enquanto aqui não tem nenhum comentário, tá? Deixe seu comentário que eu vou responder na medida do possível. Garanto para vocês isso aí. Ainda está terminando. Terminou aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá certo? Vou só mudar de janela aqui, só um momentinho. Vamos lá. Aqui. Aqui ele está processando ainda, mas... É isso aí, pessoal. Entendeu? Ok? Ele está gerando o projeto ainda, né? Aqui embaixo dá para ver, olha. Certo? Está processando aqui. Construção do projeto. Essa estrutura de pastas aqui, que é gerada, eu vou explicar para vocês também. Nós precisamos entender essa estrutura de pastas para desenvolver nossos aplicativos aí, né? Está certo? Por exemplo, aqui tem um layout. O layout de uma tela aí. O legal é que você consegue visualizar a tela exatamente como ela vai ser apresentada para o usuário aqui dentro da ferramenta. Isso é muito bacana para você ajustar o layout, essas coisas, né? Ok? Aqui você tem a parte de menu. Ok? Terminou de processar já, né? Eu faço questão de mostrar isso aqui para vocês verem o processo, né? Como é que funciona aí a criação de um aplicativo ou de um projeto com o Android Studio. Ok, pessoal? Está um pouco lento o Mac aqui, porque a gente está rodando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ok? Mas está aí, renderizou. A minha aplicação está aqui, o Hello World. Nossa primeira aplicação não vai ser um Hello World, vai ser algo bem mais legal que um Hello World, né? Porque o Hello World, quando você cria um projeto usando o Weezer do Android Studio, ele já te entrega tudo pronto. que entrega aqui a classe Java, que entrega o layout, o menu, né? Que entrega tudo. Aqui a questão do menu, por exemplo, olha que interessante, ó. Ele vai renderizar o menu aqui, ó. Está vendo, ó? Se você adicionar itens ao seu menu, você vai ver o menu aqui como ele vai ser apresentado para o usuário. Ok, pessoal? Então é isso aí. Certo, olha? Participem das aulas. Deixem seus comentários. Compartilhem. É muito importante que você compartilhe as aulas nas suas redes sociais para me ajudar a divulgar o curso. Está certo, pessoal? Muito obrigado. Tenham aí um bom estudo. Ok? E até a próxima. Tchau. Obrigado.